Hoje é 8, vai ter a gravação do DVD, o lançamento do CD e DVD desse festival que a gente foi campeão no ano passado Festival da Odessa Senhor e Forro Pé de Serra A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês agora Bora lá? A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês agora A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês agora A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês agora A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês agora A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês agora A gente ganhou com essa música que a gente vai apresentar pra vocês agora 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 A gente vai apresentar pra vocês agora